E a tia é natural de onde? A tia é natural do Rio de Janeiro, carioquérrima. Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, gente. É, também amo. Eu amo o Rio de Janeiro porque tem umas coisas especiais do Rio de Janeiro na minha casa. Anda meio triste, meio pesado, mas eu amo a minha terra. Não voltaria pra morar lá? Não. Voltar não, eu sinto falta daqui de São Paulo, me acostumei. É que São Paulo é assim, né? O carioca já é um pouco mais, oi. É a família, tudo, todo mundo de lá. É, todo mundo. Como foi a tua infância? A minha infância, olha, eu não vou te dizer que foi ruim, não, mas também não foi agradável, né? Colégio Freira, preso em Colégio Freira, internato. Você foi em Freira? É, eu estudei lá em Colégio Freira, depois fui para Miguel Pereira, que é uma cidadezinha desse tamanho, mas é considerada a Suíça brasileira. É muito boa a cidade. Estudei lá de lá, eu voltei pro Rio mesmo e casei, e depois aí eu fui pro mundo. Ai, que tudo. Tem irmãos? Eu tenho. Quantas? Tenho uma irmã. Uma irmã? É, uma irmã que é a Raíssa, que mora em Iriri, no Espírito Santo. Você não vai lá de vez em quando? De vez em quando, quando dá, né? Bem quando deixa, né? E tua relação com ela é boa? É muito boa. A minha irmã, a Iriri é muito boa. Ela é psicóloga, tudo. Ai, que ótimo. Tem que me aguentar de vez em quando, né? Pois é, temos já psicólogo de graça. É ótimo assim. É bom demais, né? Tá ótimo, né? E tem a Patrícia, que é mais nova do que eu, que mora no Rio de Janeiro. Tchau, tchau.